Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto, inclusive nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br arturvieiracursos.com.br onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje eu quero analisar com os senhores uma questão que caiu agora no ano de 2020 na prova da OAB, no exame de ordem de número 31, 31º exame de ordem agora o primeiro exame de ordem de 2020, 2020.1 Vamos lá. É uma questão que trata sobre embargos à execução já adianto aos senhores temática versa em torno dos embargos à execução. Vamos lá. Vamos, como de costume, analisar o que o enunciado nos traz. A gente faz um apanhado geral, depois analisa cada uma das assertivas, das opções. Bruno ajuizou contra Flávio a ação de execução de título executivo extrajudicial. Então, Bruno foi a juízo em face de Flávio com base, movendo uma execução uma execução autônoma com base em um título executivo extrajudicial aqui, título executivo extrajudicial com base em instrumento particular firmado por duas testemunhas esse instrumento particular firmado por duas testemunhas é um dos títulos executivos extrajudiciais que está lá no artigo 784 do CPC salvo engano, é o inciso 3º do 784 do CPC para obter o pagamento forçado de 10 mil reais então, a satisfação da obrigação de pagamento de quantia 10 mil reais então, nesse procedimento devidamente citado Flávio, que é o executado o executado Flávio prestou em juízo garantia integral do valor executado então, o que é garantia? garantia é o depósito em juízo penhora de um bem ou a calção depósito, penhora ou calção da quantia então, ele depositou os 10 mil reais em juízo do valor executado e opôs embargos à execução o que consiste os embargos à execução? é a forma de defesa que o demandado possui no procedimento executivo muito rapidamente na execução a defesa pode se dar por meio dos embargos a execução pode se dar pela impugnação ao cumprimento de sentença ou pode se dar pela objeção de não execução tá? objeção de não execução execução que é também a chamada exceção de pré executividade bom questão versa sobre os embargos à execução os embargos à execução são o mesmo o veículo de defesa a forma de defesa do processo autônomo de execução do processo autônomo de execução processo autônomo de execução é aquele que é lastreado por título executivo extrajudicial como a questão nos aponta tendo feito essa rápida é esse rápido resumo sobre os embargos à execução sobre as espécies de defesa na verdade falaremos mais sobre os embargos adiante mas sobre as espécies de defesa na execução vamos continuar aqui antes disso uma das características dos embargos à execução com o código de 2015 na verdade desde a reforma de 2005 no código de 73 é que para você interpôs embargos à execução você não precisa garantir o juízo então Flávio garantiu o juízo mas isso não é uma condição necessária para que se ofereça os embargos à execução mas ele aqui no caso garantiu prestou garantia integral do juízo talvez a questão tenha pretendido confundir os senhores aqui vamos ver vamos continuar vendo então ele garantiu integral o valor executado e opôs embargos à execução dentro do prazo legal alegando então ele alegou preliminarmente a incompetência relativa do juízo da execução e no mérito o exequente despleiteia quantia superior à do título chamado excesso de execução no entanto em seus embargos à execução embora tenha alegado então embora tenha alegado excesso de execução Flávio não apontou o valor que entendia correto vou destacar aqui essa parte é importante Flávio não apontou o valor que entendia correto tampouco apresentou cálculo com demonstrativo discriminado e atualizado do valor em questão considerando essa hipótese hipotética assinale a afirmação correta então no que concerne aos embargos à execução que é um veículo de defesa que Flávio veio a oferecer a questão trata a respeito da matéria do conteúdo de quais são portanto as alegações possíveis de se formular então considerando essa hipótese hipotética vamos ver o que cada uma das assertivas vai nos dizer primeira delas os embargos à execução devem ser liminarmente rejeitados sem resolução do mérito porquanto Flávio não demonstrou adequadamente o excesso de execução ao deixar de apontar o valor que entendia correto e de apresentar cálculo com demonstrativo discriminado e atualizado do valor em questão então pela assertiva A nenhuma das matérias alegadas por Flávio vejam que ele alegou duas coisas nos embargos nos embargos à execução Flávio alegou a incompetência relativa e o excesso de execução pela alternativa A o que está se propondo é que nada deve ser levado em consideração nos embargos à execução então a falha na alegação de excesso de execução fulminaria a análise por completo dos embargos à execução será que é isso mesmo bom vamos ver o artigo que trata da disciplina de quais sejam as matérias alegáveis estão aqui quais são as matérias passíveis de alegação em sede de embargos à execução é o artigo 917 vejamos então aqui o que que dispõe o artigo 917 olha aqui nos embargos à execução o executado poderá alegar então é sua defesa e ele pode alegar inexequibilidade do título inexigibilidade da obrigação penhora incorreta avaliação errônea inciso terceiro excesso de execução ou acumulação indevida de execuções retenção por benfeitorias necessárias ou úteis incompetência absoluta ou incompetência relativa do juízo de execução e o inciso sexto resume tudo qualquer matéria que seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento então nos embargos à execução há na verdade uma liberdade argumentativa de modo que os primeiros incisos são exemplificativos e esse inciso sexto aqui é uma cláusula geral uma cláusula de abertura então ele pode alegar além desses cinco primeiros incisos que tratam de não apenas cinco hipóteses competência absoluta relativa excesso de execução ou acumulação indevida são mais de cinco hipóteses na verdade é uma liberdade argumentativa os cinco primeiros incisos são meramente exemplificativos e aí vem o parágrafo segundo e vai disciplinar no que consiste o excesso de execução há excesso de execução e aí traz lá as hipóteses veja a questão não trata se é o caso de excesso de execução ou não então não precisamos nos perder aqui no parágrafo segundo a questão é ele alegou excesso de execução sem ter juntado planilha e sem ter tratado do valor devido e vejam que o parágrafo terceiro vai tratar justamente disso vejam quando alegar o exequente em excesso de execução pleiteia quantia superior a do título então quando a hipótese de excesso de execução alegado pelo executado é que o exequente quer receber mais do que ele tem direito o embargante o embargante é quem está se defendendo o embargante é o executado no nosso caso aqui o embargante é o Flávio péssimo de nome meus amigos o executado que no nosso caso aqui é o Flávio ele é o embargante foi ele quem propôs os embargos que tem a natureza de demanda incidental demanda que é distribuído por dependência então vai o embargante veja bem aqui declarará na petição inicial veja na petição inicial é porque é uma demanda incidental é uma demanda autônoma mas é incidente naquele processo que está em curso então declarará na petição inicial o valor que entende correto percebam que o parágrafo terceiro ele atribui portanto ao embargante que é o executado um ônus ele tem que juntar se ele quiser alegar ele pode mas ele tem que declarar o valor que entende correto e além disso ele deve também apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cláuco de seu cláuco uma planilha para justificar qual o valor que ele entende devido parágrafo terceiro e o parágrafo quarto vai dizer olha o descumprimento do parágrafo terceiro ou seja não apontando o valor correto e o parágrafo terceiro traz esse ônus de indicar o valor correto não apontando o valor correto ou não apresentando o demonstrativo veja que Flávio não fez nenhum dos dois ele não indicou o valor correto e também não apresentou o demonstrativo e quais são as consequências primeira consequência serão liminarmente rejeitados que é o que a alternativa A está falando sem resolução do mérito se o excesso de execução for o seu único fundamento único fundamento no nosso caso não é o único fundamento ele também alegou incompetência relativa do juízo veja o inciso segundo os embargos serão processados se houver outro fundamento qual é o outro fundamento no nosso caso a incompetência relativa mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução então percebam que pelo artigo novecentos e dezessete parágrafo quarto inciso segundo novecentos e dezessete quarto segundo novecentos e dezessete parágrafo quarto inciso segundo a alternativa A está errada não é a alternativa A a consequência na verdade não é que vai se fulminar toda a análise dos embargos à execução não ele vai deixar de analisar a alegação de excesso de execução o juiz deve sim com se processar os embargos para que ele venha analisar a incompetência relativa ok bom alternativa B o juiz deverá rejeitar as alegações de incompetência relativa do juízo e de excesso de execução deduzidas por Flávio por não constituírem não constituírem matérias passíveis de alegação em sede de embargos à execução veja nós vimos pelo novecentos e dezessete olha novecentos e dezessete incisos terceiro e inciso sexto que ele pode alegar isto sim então pelo artigo novecentos e dezessete incisos terceiro e sexto falam expressamente nessas matérias a letra B está equivocada ok veja o inciso sexto inciso sexto inciso sétimo né inciso quinto na verdade deixa eu apagar aqui pelo novecentos e dezessete inciso terceiro e quinto há uma afirmação expressa no sentido que pode alegar sim essas duas matérias terceiro e quinto e pelo inciso sexto há aquela cláusula geral que ele pode alegar qualquer matéria que pode alegar em processos de conhecimento se ele pode alegar em competência relativa no processo de conhecimento é claro que ele pode alegar também na execução então mesmo que não tivesse nos incisos ele poderia alegar pela cláusula geral do inciso sexto então não é a B vamos ao C os embargos à execução serão processados e aí pelo parágrafo quarto nós vimos que a princípio é isso para a apreciação a apreciação da alegação de incompetência relativa do juízo ok mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução tendo em vista que Flávio não indicou o valor que entendia correto para execução não apresentando cálculo discriminado e atualizado do valor em questão é exatamente o que dispõe o novecentos e dezessete em seu parágrafo quarto inciso segundo do CPC então ao que parece esta linha C essa assertiva C está correta com esse fundamento normativo aqui mas vamos ver a linha D para tirar a prova dos noves e conferir o gabarito o juiz deverá processar e julgar os embargos à execução em sua integralidade não surtindo qualquer efeito a falta de indicação do valor alegado como excesso e a ausência de apresentação de cálculo discriminado atualizado do valor em questão uma vez que os embargos foram apresentados dentro do prazo legal não não é por aí aqui eu acabei comendo eu separei o D evidentemente que está errado mas não não é por aí a alternativa D realmente está errada nós vimos que novecentos e dezessete parágrafo terceiro traz um ônus processual e o que é um ônus processual? é uma conduta que se uma vez descumprida acarreta uma consequência processual negativa e o parágrafo quarto trata da consequência processual negativa no inciso primeiro se ele alegar apenas o excesso será rejeitado eliminamente e no inciso segundo se ele alegar excesso e mais alguma coisa não vai analisar o excesso vai analisar apenas o outro argumento então pelo novecentos e dezessete parágrafo terceiro e quarto aqui ó é a consequência não se pode afirmar que não gera nenhum efeito nenhuma consequência quando ele descumpre o parágrafo terceiro está errado portanto a linha D de modo que o gabarito é mesmo a letra C letra C de cajuzinho ok? bom então é isso meus amigos eu queria ver com os senhores portanto essas características a respeito dos embargos à execução mais precisamente quanto as matérias alegáveis nos embargos à execução e esse ônus específico quanto se alega especificamente excesso de execução há um ônus atribuído ao embargante que é o executado quem está se defendendo que ele indica então qual é o valor já que ele está dizendo que o valor pleiteado pelo exequente está em excesso está pedindo muito então ele sabe dizer quanto que ele entende devido você só pode dizer que algo está em excesso quando você sabe o quanto que é devido então ele tem que dizer o quanto que ele entende devido e apresentar os cálculos que lhe fizeram chegar até aquele valor uma das diversas manifestações do código que eu sempre falo em sala de aula já falei aqui no vídeo daquele ônus argumentativo reforçado que o código traz não se pode mas não se admite mais um contraditório onde a parte fale por falar alegue por alegar agora a parte tem que reforçar tem que argumentativamente demonstrar as suas argumentas as suas alegações tá certo bom então com isso a gente termina a análise dessa questão por hora é só fiquem todos com Deus e até a próxima